Maira com você Já estamos de volta com o programa Maira com Vida Deixa eu mandar um beijo pra ganhadora da pizza, da Torre Pizzaria Ela que foi a primeira a ligar, tá ligadinha no programa, hein? Silvia Fortes, lá do Flora Rica Ô Silvia, a noiva do ano então, de 2016 Beijo no ombro, tô sabendo do casório com o Fernando Parabéns, viu? Ganhou a pizza Quiser me chamar pra gente comer junto, tamo aí, tá? Um beijo, tô com saudade E que legal, fiquei sabendo que você vai casar e que dê tudo certo, viu Silvia? Parabéns, vocês merecem toda a felicidade do mundo E o Vinícius e a Mariana tão mandando beijos pra mim Um beijo pra você, Vinícius e Mariana Obrigada pelo carinho, pela audiência Eu recebi recadinho também no WhatsApp, no intervalo Da Marcela, que assistiu o nosso VT e gostou Obrigada, lá da Marcela Automóveis A Letícia e o Vinícius Uns fofos, eles estão super ligadinhos no Maira com Vida Semana que vem eu quero vocês aqui Podem vir, tá? Faço questão pra gente comemorar os três anos de Maira com Vida juntos, né? Os filhos da Raíssa Um beijo pra vocês Olha isso, gente Gente, a gente vai falar agora de Outlet original Fala sério Tem muitas opções Né? Arrasei? Posso adquirir esse? Eu não tenho dessa cor ainda Olha que lindo Gente, é um mais lindo que o outro Outlet fica ali na Vicente Ferreira, sabe? Ao ladinho da... Ao lado não É, ao lado quase da Áticos Mas é em frente ao Mac São os pontos que a gente gosta de fazer referência Olha que lindo esse E o Outlet recebe assim novidades Tanto em óculos Mas como em moda Masculina principalmente Feminina Toda semana Tá? E a gente vai agora conferir as novidades ao vivo Depois eu coloco mais Porque eu tô apaixonada por esses modelos Ferre e Dindinha Vem pra cá Meus convidados especiais Que saudade Quanto tempo, né Ferre? Tudo bem, mãe? Tudo bem, gente E você? Tudo bem Quero conferir as novidades Menina, eu tô louca por esses óculos Ferreira Eu vejo que o Paulo sempre posta, né? Ali no Face As novidades Todo dia, né? Quase É, isso mesmo aí Tá chegando toda semana Agora é verão Com os óculos, tá? Feminina Deixa eu pegar aqui Ferreira Tava desligado Eu acho que Ó, não tá ligando aqui não O Rafa Deve tá sem bateria Dindinha O seu acho que tá ok Deixa eu pegar aqui Dá licença Agora com você Dindinha Até microfone Vamos conversar Tô conversando Toda semana, né? Bom, vocês não param de viajar Por isso que eles não vieram antes também, né? É, a gente demora um pouco pra vir aqui Porque a gente viaja toda semana É, toda semana a gente viaja Certo E a gente gosta de estar presente aqui no seu programa Ah, isso é muito importante A gente gosta de vir aqui E é legal trazer, né? Os modelos aqui pra mostrar no corpo Fazer o desfile O pessoal gosta de assistir, né? Ah, a gente tem que mostrar as novidades que chegam, né? Toda semana chega Então a gente toda semana quer mostrar As novidades que chegam na loja Show Dindinha, mais moda masculina, né? É, Maíra Vocês estão vindo com tudo Agora em dezembro Que a Fer comentou comigo hoje no salão, né? Isso, é Agora em dezembro a gente vai inaugurar O Outlet Feminino, né? Que vai ser na parte superior da loja Lá superior, a gente vai estar lá pra cobrir, né? Vai ser esse mês agora A gente já inaugura lá Pro fim de ano, né? Pro final de ano, né? Com bastante novidades, viu, Maíra? Que legal, Fer Então em breve moda feminina Ah, em breve moda feminina Ai, que beleza Aí as mulheres podem estar indo lá Vai ter bastante coisa legal Mas você traz já alguma coisa, né? É, eu trago Você traz Só que assim, às vezes não dá muito pra expor Mas assim, a partir de dezembro Nós vamos estar com a moda feminina também Tá Pra mulherada, hein? Ai, que delícia O óculos é demais Tem pra mulher, pro homem E vocês estão trazendo muita coisa legal, gente Moderníssimos mesmo, né? Ah, tudo que tá lançando aí A gente traz, Maíra Todas as tendências aí Ah, isso tem que ser assim, Didi A gente traz porque o público gosta, né? O público que vai na loja gosta de novidades Então é o que a gente tá tentando trazer pra Marília Sim Ser diferente, né? É, a gente tá tentando ser diferente Trazer o que sai nos outros outlets A gente tá tentando também colocar no nosso aqui em Marília Pra tá acompanhando a moda É isso mesmo, acompanha as tendências Que show Vamos começar o desfile, então, né? Já que vocês prepararam com tanto carinho Olha aí Looks masculinos Do outlet original, então O Rafa tá vestindo E aí, Nata? Uma polo da Fred Perry Que a gente também tá trabalhando em cima dessa marca Inclusive na última vez, né? Foi que a gente gravou lá na loja A gente falou dessa marca E ela tá tendo bastante aceitação Tá tendo muita procura E, assim, tamo, assim, investindo bastante nela E ela veste muito legal Que legal Tem um corte bem slim É, né? Olha É um corte bem estruturado É Ela é bem estruturada Show E o Rafa também tá com óculos de sol também É, esse óculos tá lindo, hein, Rafa? Também pode ser feito O Lulu Santos, né? Que adere a marca, né? A Dery, é, ele gosta Fred Perry, eu vi o post que vocês fizeram Nossa, a marca aí veio pra fazer uma diferença, né, Marília? A sua é também A minha também é A minha também é da Fred Perry Esses poazinhos É, de poazinhos Vende bem Agora o Lucas, ó Tá com a camisa da Sérgio K Olha que linda Uma bermuda da Reserva De sarja, né? Que as bermudas vestem muito bem A gente tem muito bem Eu adoro E casual, né? É Com sapatênis da Oswe Sim E camisa Que dá pra ele em qualquer lugar Até pra uma festa de formatura de madrugada Olha que legal É um look bem despojado Que dá pra ele em qualquer lugar E ele também tá usando um óculos da Dior Que é unissex É masculino ou feminino É super tendência Super tendência Gente, é super tendência Tá no Instagram, nos blogs É E a gente também tem lá no nosso Outlet Que show A Outlet já diz tudo Então o preço é diferenciado, né, gente? Ah, nós estamos numa promoção lá, Maíra Esse mês de novembro Camisetas a partir de R$79,90 Uau, que legal Polos a partir de R$129,90 E eu tenho camisas também a partir de R$129,90 Gente, que delícia Promoção no Outlet De fim de anos Novembro Novembro A gente veio aqui pra falar também da promoção Nós estamos nessa promoção em mês de novembro Então tem que correr, né? A gente tá no dia 19 Daqui a pouco já acaba o mês Tem que correr lá pra Outlet original Tem que correr, porque acaba Vou mostrar mais um pouquinho de óculos Pode Enquanto os meninos se trocam Vocês vão comentando comigo, tá, Fer, Dindinha? Qual que eu tinha a gostar? Ah, esses dois, ó Esses dois são tipo o mesmo modelo Mas com cores diferentes Eles dobram, gente Olha isso, ó Da Gucci Ele é ótimo Vamos colocar pra ver se ficou bonito Arrasou? Verdade? Ai, que luxo, né? A gente fica fina, né? A gente fica com a cara da riqueza E ele é todo flexível Todo Molinho É o novo modelo que saiu agora Obrigada Vou usar seus fotos depois Agora esse é o da Prada Ah, esse é outro Cadê o mesmo modelo? Então eu falei errado, então, Fer Aqui Ele tá só aqui no marrom Era esse É no marrom Com o mesmo modelo Esse daqui já é outra marca Legal, luxo Da Prada Ele é lindo Ele é o da Prada Veste super bem, gente Esses óculos São demais Um que eu comprei, né? O dourado Até falei hoje pra você, né? Não tem quem não me elogia Assim, sabe? E agora os espelhados, né? Isso que você tá colocando É um da Ray-Ban Espelhado Também Que tá vendendo bastante Tá saindo bastante Ó, pro verão, né? Praia Esse tá demais, gente Adorei, adorei Vou voltar aqui Depois eu volto Já tá pronto, Rafa Entra aí Falando em espelhado Olha que óculos lindo Esse é o novo Ray-Ban Que show É o novo azul da Ray-Ban Ai, que lindo Esse é modelo novo Esse é um modelo novo Esse é unissex E ele é unissex também É Ó, o Rafa tá vestindo Uma bermuda da John John Uma camiseta básica Também da John John Que linda essa bermuda, gente Olha que show Esse da Oscar, né? Que combina com tudo E esse sapateliz É aquele do tecido, né? É aquele de lona De lona De lona Que é super estiloso É bem diferente Super estiloso, né? Bem diferente E o acessório, né? O colar que tá todo mundo fazendo Que tá de... Verdade As pulseiras e colar E colar Para pôr o look, né? Não vence Não vence Vem de tudo Eu acho muito estiloso O homem que tem essa Né? Essa pegada mais Alternativa, né? Mais poder É, fica legal, né? Fica legal Fica bem diferente Fica bem diferente Ela tem relógio também Ela tem relógio também Tem o relógio também lá Tem relógio também Ai, que show Tem muita coisa legal, gente Olha o chilete Olha aí Agora o Lucas vem com uma... Com a pola da Fred Perry também A lisa, né? Básica Coralzinha, né? Uma bermuda da Calvin Klein É um rosinha Klein, né? É um coralzinho É Um salmãozinho Uma calça da Calvin... Uma bermuda da Calvin Klein Olha essa bermuda Que linda também É Clara, né? Bem clarinha Que olha com tudo, né, Maíra? É Com certeza E o sapatênis da Oscar, né? É uma combinação perfeita É uma combinação perfeita Que é o queridinho O queridinho, né? A bermuda é a Destroid, né? Que é a cortada embaixo Sim Olha isso Fica bem escojado o look Adorei Arrasou, muito legal Então promoção especial Até o fim do mês de novembro Lá no Outlet Original Então não perca tempo Eu pedi... Pedro, você colocou aí o telefone do Whats? O retorno tá tão pequenininho Eu não tô conseguindo enxergar Mas tem o WhatsApp, né? Que vocês têm o grupo E mandam fotos E mandam fotos Faz condicional também A gente faz condicional Isso eu gosto sempre de destacar Feira, o dia em dia Eles vão até vocês Às vezes não tem tempo de ir na loja, né? Aquela correria da nada Hora de horário A gente atende também Também A gente monta condicional E leva pro cliente Sem compromisso Sem compromisso A gente leva pro cliente sem compromisso Muita gente faz isso, né? Só tá ligando na loja lá E a gente passa pelo Whats Isso O modelo O modelo E a gente monta condicional Leva certinho Que você quer Ou às vezes encomenda Vocês trazem também Também Às vezes a pessoa vê algum Algum óculos Alguma coisa que ela viu Uma bolsa Uma bolsa No blog Em algum lugar A gente também tem Essa facilidade de estar trazendo Toda semana eles viajam? Toda semana Tudo que tiver de diferente A gente consegue trazer Ai que legal Vocês tem essa Essa abertura Em vários lugares O cliente O cliente vê Que é diferente Que não acha A gente consegue trazer Legal O horário de atendimento De vocês é diferenciado Inclusive aos sábados, né? Aos sábados A gente trabalha todos os sábados Das 8h às 5h da tarde, né? Todos os sábados Todos os sábados E de segunda a sexta Das 8h da manhã Das 8h e meia da manhã Até as 19h Segunda a sexta Olha, até as 7h da noite Até as 7h da noite Até fora do horário do comércio Fora do horário É Porque às vezes a pessoa Precisa de um presente E já depois das 6h A gente fica aberta até a noite Facilita pra pessoa passar lá Facilita Arrasou Gente, muito obrigada Obrigado a vocês Não demorem pra voltar Deixa eu ver mais alguns óculos Beijo, beijo Deixa eu mostrar mais alguns ó Só pra vocês terem uma noção São vários lindos, né? Mas passa lá na loja Viu, gente? Enquanto isso Eu já vou preparando o VT da Thie Tá no ponto aí, produção Lindo, né? Olha que lindo esse prata Espelhadão É tudo de bom, né? Adoro Vamos ver esse Ai, a Iban é meu preferido O aviador, né? Esse modelo Adoro No Outlet tem muito mais, viu, gente? A Fer só trouxe um pouquinho Esse daqui Tipo, é É o Como que chama isso, Fer? É o Selic Selic Isso mesmo Selic Esse daqui é super tendência Viu, Sabrina Sato usando, né? As famosas Mas é bem grandão É tipo É uma máscara mesmo Isso mesmo Mas é lindo É Outlet, gente Muito bem A vida convida você